Bom, é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês como é que foi todas as etapas da construção desse fogão. Então eu vou contar pra vocês como é que foi a primeira coisa que nós fizemos, né? Começamos pela laje, né? Primeiro ele cortou com a maquita, né? Toda a parede, pra encaixar os ferros, né? Daí a gente escorou as madeiras aqui embaixo, né? Fizemos assim uma cama pra laje, quem sabe fazer laje sabe como que é. As imagens estão aparecendo aí pra vocês verem. E aí a gente usou o ferro, a gente usou o ferro super grosso, que eu acho que podia ter sido menos, podia ter sido metade. Mas como o pedreiro só ficava satisfeito com o ferro mais grosso, nós fizemos com aquele ferro mais grosso mesmo. Eu acho que é ferro de meia, meia polegada, é um ferro super grosso. Aí a gente fez a malha aqui, concretou, né? E esperamos, mais ou menos esperamos os 20 e tantos dias. E as pessoas assim costumam achar que o cimento, uma vez que ele tá duro, já tá bom. Mas ele tem que ficar sempre úmido, né? E tem que passar pelo menos uma semana pra ele dar uma cura boa, pra ele ficar com o máximo da resistência dele. Então a gente esperou esse tempo, né? Sempre eu jogando água aqui, todo dia eu vinha jogando água aqui. Eu também. A Adriana me ajudou, é. E depois nós passamos a parte de cima. Fizemos isso aqui. Ah, e fizemos as coluninhas também, né? Que foram feitas com aquele cano de PVC de esgoto, né? Bom, desenformamos, né? E começamos a fazer a parte de baixo. A primeira que foi feita foi essa aqui, foi um piso de tijolo, né? Essa parte aqui, nós colocamos açúcar na massa, porque ela fica perto da caloria. Conforme foi dito pelos... é dito pelo... conforme é falado pelos antigos, né? E muitas pessoas já também de universidade já falaram que o açúcar realmente, ele ajuda a não trincar. Então nós colocamos assim uma quantidade a olho, né? Tipo, nós gastamos um quilo de açúcar pra fazer essa parte aqui, tá? Não sei quantas maceiras que deu. Uma maceira só. Um carrinho de... um pilozinho de massa, né? Então foi mais ou menos um quilo de açúcar pra um pilozinho de massa. Essa parte aqui, que foi feita depois de tijolo, tá? Esse piso já não tinha açúcar, né? Vocês veem que assim, a parte do açúcar, ela ficou escura. Deve ter dado uma fermentada, né? Ela ficou mais escura, né? E a outra parte que não tem açúcar não ficou. Eu vou dar uma lixada aqui depois, porque eu ainda não tive tempo de fazer isso, porque tem muitas coisas que eu vou fazer. E... é pra ficar mais bonitinho, né? Eu acho que vai sair isso aqui. Bom, o forno. Esse forno aqui é um forno bem parrudo. Ele é de ferro grosso, sabe? Ferro fundido. Aqueles fornos que tem aquela chapa fininha, eles não são muito legais, porque eles esquentam rápido, queima logo as coisas e não mantém a caloria quando você apaga o fogo, né? Então eu preferi esse forno aqui. Ele custa umas três vezes mais, mas eu acho que ele dá um rendimento melhor e é mais fácil de você assar as coisas dentro dele, né? Então é um investimento que eu acho que vale a pena. Aqui dentro a gente encaixou o forno e ele tá totalmente livre em todos os lugares. Ele só apoia em dois tijolos ali embaixo dele pra deixar o ar passar. Eu teria feito essa câmara um pouquinho menor, né? Mas a gente, cheguei num acordo com o do Carmo, ele quis fazer que o ar quente ficasse em volta de todo o forno. Eu acho que isso dificulta o fluxo, né? Da saída da chaminé, né? E realmente depois eu andei estudando um pouco, assim, não é legal ter muitos caminhos pra fumaça fazer. É legal ela ter um caminho único e que esse caminho seja com as paredes lisas. Não pode ter reentrâncias, não pode ter saliência, rebarba, né? E, bom, o que aconteceu foi que o seguinte, eu só fiquei satisfeito com esse fogão quando ele secou totalmente. Porque eu já tinha acendido o fogo várias vezes aqui nele e ele não tava puxando direito. Mas aí devagarzinho, que é o certo mesmo, né? Começar a acender fogo bem devagarzinho pra ele não secar de uma vez, porque aí diz que trinca mesmo. Então o primeiro fogo tem que ser fraquinho, tá? Devagar e tal. Demorou uns 15 dias pra ele secar totalmente, né? E aí começou a puxar. Então, e aí ficou uma coisa interessante, porque como ele não puxa 100%, ele é lento pra puxar. Então o que acontece? Eu quase não uso isso aqui, ó. Que é a chapa que é pra fechar o fluxo da fumaça e manter o fogo aqui. Uma vez que você fecha isso aqui, não corre mais o ar, então o fogo fica aqui, né? Então eu não usei, até agora eu não tive que usar. Ele puxa devagarzinho, suavemente e não tem necessidade de eu usar aquilo lá. Então o fogo fica aqui, não dá fumaça, né? E me ajuda, né? Porque eu não tenho que ficar controlando toda hora esse negócio aí. Porque quando puxa demais, né? Quando dá aquele vento, tem alguns que puxam muito. Acaba a lenha num instantinho, né? E a caloria vai toda embora. Então acabou que no fim da história uma coisa que parecia terrível, que eu falei, o nosso fogão não vai puxar, acabou sendo legal. Ele demora assim um minuto pra começar a puxar. Eu tenho que dar uma assoprada e tal. Mas depois que ele acende, ó, ele tá belezinha, não sai nenhuma fumaça. Eu já fiz meu arroz com feijão, ó. Esse aqui é o feijãozinho. E esse aqui é o arrozinho. Então ele é um bom fogão e é econômico? É, no fim da história tá me parecendo que ele vai ser econômico, certo? Então agora vamos mostrar como é que ele foi feito em todas as etapas da construção. E esse aqui é um bom fogão. 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 E esse aqui é um bom fogão.